Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma abstração, na verdade é uma teoria. Estou ao fim de fazer uma teoria. Acabei de ver uma ideia legal, que eu não sabia que existia. Que é a ideia da turbulência, que é o movimento dos fluidos, né? E os fluidos entendidos como massas de energia com uma estrutura mais, digamos, imprevisível. Ou ao mesmo tempo mais caótica, pode-se dizer assim. E, na verdade da verdade, por mais que a matéria seja densa, ou tenha uma, sei lá, uma simetria de movimento mais lenta, pode-se dizer assim. Uma distorção ou uma degradação mais gradual, ou menos acelerada, ela é fluida também. Toda a matéria se comporta de maneira fluida. Não importa se é uma pedra, não importa se é um minério, não importa se é um átomo. Não pode ficar eternamente daquele jeito, ela vai fluir. Tudo bem, não vai ser uma dinâmica de dança entre, sei lá, magnetismos ou energias, tipo, campos magnéticos de átomos específicos que influenciam uns aos outros e vão para algum lugar. E tem uma identidade atômica bem definida, uma identidade molecular bem definida. Isso aqui é um vídeo de filosofia viva, filosofia marginal, debatendo exatamente como funciona a turbulência segundo a minha teoria imaginada, na minha cabeça, na minha insanidade. Não é resposta, só que é teoria. Só para divertir mesmo, porque eu queria, eu gostei do tema. Então, primeiramente, para você entender o que é turbulência, você tem que entender o que é líquido. Para você entender o que é líquido, você tem que entender o que é fluxo da espiral. O fluxo da espiral é interferência de via de mão dupla. Para uma espiral existir, ela tem que ter uma ponta e um início. Mas ela, ao mesmo tempo que ela é um círculo, ela é uma dilatação, uma distensão no tempo. Então, ela é uma espiralização. Espiralização, não sei se a palavra existe. Mas ela está expirando no decorrer de uma dilatação espacial. Mas ela, ao mesmo tempo que ela é um círculo, ela é uma espiral. É, ao mesmo tempo que ela é um ponto, ela é uma onda. Pode ser assim, entre aspas, né? Usando um pouco a física quântica para, enfim, teorizar as coisas que não tomam de nada disso. Eu estou usando como argumento de leigo. Que é divertido, senso comum na veia. Enfim, se você tem um fluxo da espiral e você quer saber o porquê que existe a imprevisibilidade da turbulência, você vai entrar numa coisa chamada o colapso da entropia. O que é o colapso da entropia? A entropia é uma regra. Só que ela é entendida como incolapsável, de acordo com o entendimento padrão da existência. Se você mudar a regra do incolapsável, você vai fazer a mesma coisa que a espiral do fluxo da espiral. O fim vai bater na ponta. E adivinha como é que funciona a entropia quando o fim bate na ponta? Você pode pensar em temporalidade, em períodos temporais. Passado, presente e futuro. O que acontece quando o começo bate no fim? Ou o fim bate no começo? O passado é... Não, digamos, o futuro, ele causa o passado. E o passado, ele causa o futuro. E essa via de mão dupla causa uma outra. Quando elas causam uma outra, ela se torna o quê? Presente. Que é o fluxo da espiral em sincronia com o seu colapso. É um colapso sincronizado. Isso gera o quê? Caos. Isso gera o quê? Turbulência. Então, o colapso da entropia em um ponto singular. Que é o ponto específico onde ele perde identidade. E onde ele muta para infinitas identidades. Que é exatamente o que a gente entende por fronteiras. Perceptíveis ou imperceptíveis. Ou transformação de fronteiras. Que é colapsos pontuais de transformação do que a gente entende por movimento. Isso a gente chama de turbulência. Então, a abstração mais ou menos dessas palavras que eu estou usando. Que eu estou teorizando para explicar uma coisa que eu não tenho ideia que eu não estudei. Que eu não sei nem qual conta que faz. Por que eu estou explicando isso? Porque é divertido e foda-se. Entendeu? Ah, está certo e errado. Não interessa. Mas tem que levar esses conceitos em consideração. Então, se você está alienando que nem eu aqui. Solvendo a vida e fluindo de acordo com a sua livre e espontânea criatividade. Porque você não está dando a mínima para essas coisas. Você entende do seguinte modo. Como é que você faz uma conta que consiga prever turbulência? E por que contas que preverem turbulência explodem? Elas explodem porque elas batem na negatividade oposta. É como se elas tivessem invertido o sinal delas. Quando elas invertem o sinal de resultado. Elas começam o sinal do infinitude. O sinal do infinitude é exatamente onde o ponto de colapso existiu. E o ponto de colapso não é o número do infinito. Ele é o número zero. Porque ele é nulo. É exatamente o ponto de início. Quando ele colapsa, ele colapsa no início. Quando ele colapsa no início, ele colapsa no zero. O zero é a propriedade que pertence... Pertence não. Da onde todos os outros números saem. E da onde todos os outros números pertencem. Então, o zero e o infinito são a mesma coisa. Se você entende o zero, você entende o infinito. Se você entende o infinito, você entende o zero. Se você entende o zero distendido no tempo, você entende o infinito espiralado. Se você entende o infinito espiralado, você entende o fluxo da espiral. O fluxo da espiral é a interação com a existência. Turbulência é o fluido na sua transformação energética, interagindo com a sua sincronia, que a gente pode chamar de estabilidade de consenso, ou estabilidade de convergência. Onde a convergência é, ao mesmo tempo, una e particular, como onda e ponto. E nessa unidade e particularidade, o que você faz? Você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Identidade e não identidade. Você tem a turbulência exatamente no ponto onde é uma identidade que não é ela mesma, se transforma em outra coisa que não é ela mesma. Mantendo aquilo que ela não era e se transformando naquilo que ela não é. Usando um pouco de filósofia budista. Então, você entende o fluxo da espiral como colapso da entropia. Onde a temporalidade se esvazia de dimensão, se esvazia de distensão. Essa distensão se torna o princípio e o fim da própria espiral. Ela é infinita e, ao mesmo tempo, não é. E esse é o ponto singular. E o ponto singular é a singularidade da turbulência da realidade, que é totalmente imprevisível e totalmente inefável, inapreensível. A menos que você utilize de mecanismos de fronteira, que é a convergência, que é a estabilidade, a confluência, que você só consegue por quê? Porque você está em distensão na turbulência. Você está surfando na onda. Quando você surfa na onda, você entende a onda. Mas aquela onda, ela é uma não-onda, por assim dizer. Porque ela não é ela mesma. E você não é você mesmo. E a onda surfa em você. Se é que você me entende. Por quê? Porque tem um fluxo de zero e infinito. Um fluxo de ponto singular, de começo e fim. Onde o fim causa o começo e o começo causa o fim. E o meio termo é onde você está, que é a turbulência. Isso é um colapso da entropia em ponto singular. Sim, entropia colapsa. Agora, dentro de uma sincronia de relação, não. Dentro de uma sincronia de relação, o colapso é o processo. E o processo é perceptível de um ponto de fuga. Para você conseguir ver a entropia colapsando, você tem que ter ausência de ponto de fuga. Que é exatamente a turbulência, que não tem ponto de fuga também. Então, o resultado dela é aleatório. Então, você não tem uma resposta. Então, a única coisa que você pode fazer é... Dançar de acordo com a sincronia da estabilidade específica, enquanto a jornada continua no fluxo da espiral destendida. Que é entendida também como a ponta do começo e do fim da espiral. Que se auto... Causam. Causam uma outra. Imediatamente uma outra. E por elas causarem uma outra, a ação é paradoxal e colapsam de novo. Enfim, é como se fosse um criar e descriar, um moldar e desmoldar, um nascer e renascer ou desnascer, um morrer e viver. Todos opostos que você conseguir entender. Do valor ou do não valor. Da nulidade e da positividade, depois novamente na nulidade. E toda essa transição é turbulência. E quando você enfrenta turbulências mecânicas, quando você está dançando nas ondas. Você está dançando no acaso. Não tem uma resposta. Você está dançando no fluxo de implicação e de influência das partes que compõem o todo e do todo que é as partes. E nesse fluxo espiral, você pode, bom, filosoficamente falando, pensar desse jeito aqui. Que é um jeito completamente vazio, de linguagem nula. Para explicar uma coisa que eu não tenho. Menina o que é? Porque é muito divertido. Agora, você quer uma fórmula matemática abstrata para isso? Você consegue fazer. Agora você não vai conseguir um resultado específico. Porque o resultado específico é aquele resultado que deu. O resultado não está errado. Esse que é o ponto. Você conseguiu o resultado, só que ele está no resultado invertido. Você conseguiu um resultado quebrado na entropia. Ele está dentro do colapso. Não é um resultado preciso, que é um resultado dentro da sincronia. É um resultado dentro do colapso. Quando você consegue o resultado dentro do colapso, você consegue o resultado do avesso do singular. O ponto singular e o seu avesso. O avesso do singular, ele é inefável, indizível, inexpressível. E para ser inexpressível, ele é infinito. Se ele é infinito, ele se expressa. Se expressa como? Como impossibilidade de apreensão específica. Então ele é aleatório. E ele é turbulento. Para usar a palavra. E não dá. Assim, tudo bem. Ah, eu vou conseguir o resultado. Se você conseguir o resultado e resolver a questão, você entrou na sincronia. Se você entrou na sincronia, você não está entendendo a turbulência. Você está entendendo aquilo que você diz que a turbulência é. A turbulência é um fluxo inapreensível. Ela é sentida conforme você se dissolve, interagindo com ela. E ela é algo que você, como estrutura, que não dissolva, que não tenha afeto, que seja um cérebro isolado do meio, como se tivesse uma bolha em volta de você. Você desolaça da interação com o universo, entendeu? Aí você não vai entender a turbulência. Então para você entender a turbulência no sentido racional é criar uma redoma, tirar um vácuo, tirar toda a existência, tirar o vácuo pleno, o vácuo absoluto. Pronto. Você entendeu a turbulência. No sentido material, entendeu? Então não tem fórmula que resolva isso. A menos que você queira resolver. Acho que isso aqui está sendo um pouco dogmático, ao extremo. Está sendo viajado, ao extremo. Mas isso aqui é uma filosofia marginal, pensamento flutuante, filosofia viva. E eu estou brincando com os conceitos por 10 minutos. E acabo por aqui. Foi um vídeo curto só para me divertir com essa terminologia. Eu não estou nem aí para a resposta, não estou nem aí para a pergunta. Eu não estou nem aí para qualquer tipo de formulação em relação ao objeto em questão. Simplesmente estava a fim de falar isso. Porque eu achei muito legal de pensar sobre essas coisas. E usando conceitos de Kingdom, porque Kingdom tem fluxo de... Digamos, como é que é a palavra? Fluidos e militares, que tem muito a ver. Que é o fluxo dos corpos vivos em combate com outros exércitos. Isso é muito legal. Isso também é uma física de fluidos. E tem o ponto singular, que é Godzilla singular point, que é lindo. Então, juntando dois animes, eu faço uma teoria. Obrigadão. É isso aí. Falou, pessoal. Até mais.